Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, esse é um videozinho de entrada rapidinho pra apresentar o canal. Eu fiz algumas mudanças, pra quem já me seguia, eu fiz algumas mudancinhas, recebi uma ligação de uma pessoa do Youtube que me deu algumas dicas. Então eu vou fazer algumas mudancinhas no canal que vai ser bem legal. Como vocês veem, eu tô de casa nova, né, quem me segue aí, vê que eu tive mudança e tal, fiz uma mudança, mas enfim, eu vou falar rapidinho pra vocês como é que vai ser esse novo visual do meu canal. Vai ser o seguinte, toda segunda-feira eu vou subir vídeos infantil. Infantil pode ser tanto de bebê, que eu tenho uma bebezinha, como infantil pra criancinhas maiores, né, que eu tenho dois meninos maiores. Então assim, infantil no geral, toda segunda-feira. Quarta-feira vai ser vlog, e com esses vlogs eu vou até explicar pra vocês a baderna que tá rolando aqui atrás, ó. Então toda quarta vlog, toda sexta beleza. Beleza vai ser bem legal, eu falo de maquiagem, vou falar de compras, vou falar de coisas assim. Então segunda infantil, quarta vlog, sexta beleza. Espero que vocês curtam, e se ainda não subscreveram, por favor subscrevam, gente. Beijo, tchau. Tchau. Tchau.